Como eu vou viver a vida sem eu ter você por perto? Como posso ver estrelas em seu olhar? Você levou embora minha paixão Amar como eu te amei nunca mais Eu me sinto tão sozinha quando a noite vem chegando Sou uma fugitiva dessa minha solidão Não dá mesmo pra te esquecer Ele tira você do coração Te quero Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Te amo demais Eu sempre vem sozinha quando a noite vem chegando Sou uma fugitiva dessa minha solidão Sou uma fugitiva Quando a noite vem chegando Eu sempre te espero, te espero, te espero, te espero Quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Mas você não volta mais Eu sempre te espero, te espero, te espero, te adoro E aí Eu sempre te espero, te amo E aí E aí E aí E aí Obrigado.